José de Anchieta nasceu no dia de São José, em Tenerife, nas Ilhas Canárias, no dia 19 de março de 1534. Ele era neto de judeus convertidos como cristãos novos, por parte de sua mãe. Tá vendo meu neto, agora só falta fazermos um ritual para dar vida ao seu bonequinho de barro. Ei, o que vocês estão fazendo aí? Estamos só brincando de modelar um homenzinho de barro. O vovô está ensinando como dar vida a esse pequeno golem, como o golem de praga. Sei bem o que o senhor está fazendo, papai. Já disse que agora somos cristãos e não quero mais o senhor botando ideias desse seu judaísmo antigo. Ora, filha, é para protegê-lo, que ensino para eles o segredo da cabala. Se José se concentrar, vai aprender a controlar as forças da natureza, vai aprender a apneia e até mesmo a levitar através da miguitação. Papai, o senhor sabe mais do que ninguém o quanto é perigosa essas ideias. Meu avô, seu pai, foi morto por ser judeu. Essas pessoas não estão para brincadeira. Eles condenam qualquer um que não for cristão, acusados de heresia. Mas José é diferente. Ele tem uma sensibilidade muito grande. Conhecimento nunca é demais, minha filha. É, mas tem conhecimentos que são perigosos demais nos tempos e agora. Não quero que José sofra perseguições como o senhor sofre. Vou enviar ele para Coimbra, estudar para ser padre. Então, preste atenção, meu neto. Não seja como eles. Nunca condene ninguém por não seguir a sua religião. Deus é um só e as religiões existem para dividi-lo e nos confundir. Shalom, meu filho. Papai, pare com isso. José de Anchieta foi enviado para Portugal, na cidade de Coimbra, para estudar para ser padre. Venha, irmão José. Estamos atrasados. Vamos conhecer o senhor Inácio de Loyola. Ele veio para nos dar uma palestra. Inácio de Loyola foi o criador da Companhia de Jesus, como medidas tomadas pela Igreja Católica contra os protestantes, chamada de Contra-Reforma. Inácio era parente de José de Anchieta por parte de pai e foi responsável por ingressá-lo na Companhia de Jesus e tornar-se um jesuíta. José, seu primo Inácio de Loyola quer conversar com o senhor após a palestra. Entre depressa. O senhor está atrasado. É essa minha costa que está me matando. Por isso tenho que andar com esse cajado. Tenho uma escoliose. Muito bem, José. Estamos recrutando novos jesuítas e quero treiná-lo para que vá para a colônia ajudar o padre Manuel da Nóbrega na missão de catequizar os nativos. E eu fico lisonjeado, meu primo. Será uma honra servir ao senhor nosso Deus para salvar essas almas. Com a missão ordenada por Loyola, Anchieta partiu de Portugal e foi parar na colônia do Brasil, na cidade de Salvador, na Bahia. Anchieta veio na expedição que trouxe Duarte da Costa, que foi o segundo vice-governador geral do Brasil. Em Salvador, Anchieta conhece o padre Manuel da Nóbrega, que era chefe da primeira expedição jesuítica no Brasil. Olá, padre Manuel da Nóbrega. É uma honra servir a Companhia de Jesus aqui no Brasil. Bem-vindo a Salvador, José de Anchieta. Tua missão será catequizar os indígenas da Capitania de São Vicente, no sul da colônia. Assim, Anchieta partiu de Salvador até a Capitania de São Vicente para iniciar sua missão como jesuíta no Brasil. Aportou na cidade de Peruíbe, onde conheceu o padre Leonardo Nunes, o Abarebebe. Ah, você é um novo jesuíta, não é? Sou Leonardo Nunes. Os indígenas me chamam de Abarebebe, que significa padre voador. Dizem que sou muito rápido. Ah, aos poucos eu vou aprender essa linguagem dos indígenas. Siga-me, vamos até a minha paróquia. Eita, esse povo aqui não tem parada, hein? Leonardo Nunes foi o padre que deu apoio e dicas importantes para Anchieta, que aprendeu o tupi-guarani. Nos dias atuais, podemos visitar em Peruíbe as ruínas da antiga paróquia do Abarebebe. Sabe, José, tu terás que subir a Serra de Santos até as tribos dos Carijós. Eles são hostis. Tu precisarás usar uma estratégia para catequizá-los. Como assim hostis? É, eles são isolados no Planalto. Não gostam de intrusos. Tenha cuidado. Anchieta sabia que enfrentaria outras tribos, além dos Carijós. Inúmeras aldeias tinham fama de serem agressivas. Antes de subir a serra, o jesuíta costumava descansar no costão rochoso de Itanhaém, onde hoje podemos visitar a cama de Anchieta na Praia do Sonho. Assim, ao caminhar pela floresta, Anchieta teve que enfrentar os perigos da Mata Atlântica, da Capitania de São Vicente. Encontrar um dos animais mais temidos da floresta, a onça-pintada. Anchieta passava a usar a sua fé para se defender. Dizia que ele era capaz de domar a feras e controlar as forças da natureza. Ao encontrar os indígenas no Planalto, Anchieta usou o seu carisma. Pô, pessoal, eita, calor, né? Mas não foi o suficiente. Anchieta percebeu que precisava ganhar a confiança para catequizar aqueles indígenas. E ali, nos arredores da aldeia, Anchieta passou a ouvir outro tipo de ruído. Mas não era nenhuma fera. Tratava-se de um choro desesperado e abafado de uma criança. E para sua surpresa, encontrou o bebê enterrado vivo. Foi resultado de um conflito entre os indígenas. Prontamente, Anchieta passou a cavar rapidamente para resgatar o Kurumi. Depois, levou a criança até a sua mãe. Os indígenas gostaram da atitude do padre. E foi a chance que Anchieta teve para se aproximar deles. Venha comigo, Aboré. Vamos dançar e comemorar conosco a dança. Nos harmoniza com a natureza e em Anderu. Ao dançar com os indígenas e conhecer suas culturas, suas linguagens, Anchieta aproveitou da própria crença dos indígenas para iniciar a catequização. Apesar de ele ser responsável pela culturação e impondo a religião católica aos nativos, ele pesquisou e estudou muito a cultura dos indígenas. E usava poemas, teatro e danças para ensinar o cristianismo e os ensinamentos de amor ao próximo. Alguns anos se passaram e Anchieta foi se inteirando nas comunidades indígenas. Assim, passou a construir o pátio do colégio no Planalto, destinado à catequese dos nativos. E através disso, conhecendo os indígenas aculturados ou não, alinhou-se a Tibiriçá, João Ramalho e Batira, que os ajudou na relação com as etnias, culminando na fundação da cidade de São Paulo de Piratininga, ao inaugurar o pátio do colégio no dia 25 de janeiro de 1554. Padre Anchieta tinha apenas 20 anos de idade. Mas alguns portugueses de São Vicente passaram a escravizar os indígenas. Isso acabou no conflito liderado pelos tamonhos no litoral, que convocaram todas as tribos para expulsar os portugueses da colônia. Foi a confederação dos tamonhos. Tibiriçá foi um dos indígenas que fez a mediação entre os portugueses e os indígenas, dando apoio ao Padre Anchieta. Entenda bem, João Ramalho e Batira. Vamos nos unir para evitar uma violência contra todos. Precisamos deixar um futuro para o meu neto. Sei, meu sogro. Acho que os indígenas não vão deixar nenhum português, nem seus descendentes em paz. Devemos evitar uma guerra. As coisas estão perigosas aqui. O Inhambéb não está para brincadeira. Me parece que os tamonhos só vão descansar quando expulsarem o último português daqui. É, os franceses estão tirando proveito desse conflito. Por isso, temos que garantir que os tamonhos cheguem num acordo para garantirmos a paz nessas terras. Eu me coloco à disposição para negociar diretamente com os tamonhos. E garanto que o Padre Manuel da Nóbrega também terá a disposição de ajudar nessa missão. Certo. Vamos mandar o Anchieta e o Manuel da Nóbrega falar com eles. Enquanto negociamos a paz, vou mandar uma escolta conduzir os padres até o Batuba. José de Anchieta e o Padre Manuel da Nóbrega foram para o Batuba. E na praia de Peruígue foram recebidos pelo cacique Coquira, que os mantiveram como refém, enquanto Cunha Bebe negociava em São Vicente. Foi o Batuba que Anchieta escreveu o poema Virgem na Areia, da praia. Dizem que enquanto escrevia, várias aves o acompanhavam. Mas um dia, o filho do cacique Pindoguçu, o jovem Paranaguassu, resolveu desembarcar na praia e matar os dois padres de uma vez por todas. Paranaguassu acreditava que os padres atrapalhavam os interesses dos tamonhos, uma vez que eles tinham a simpatia de boa parte dos indígenas, e correu atrás deles com muita força. Os dois padres correram até a capela e passaram a rezar. Foi quando Paranaguassu invadiu o lugar e ao desfruir o golpe com seu tacape, um milagre aconteceu. O jovem indígena ficou paralisado e desmaiou, entrando em convulsão, resultado do nervoso que ele passou. Assim, socorrido pelo próprio Anchieta, desistiu de matar os padres. E constrangido, ainda ouviu um sermão na frente de todos os indígenas presentes ali na praia. Certo dia, quando as negociações pareciam ter chegado ao impasse na vila de São Vicente, a notícia chegou a Iperuígue, e os nativos resolveram mesmo matar e comer de uma vez o padre. E com esse objetivo foram ameaçar, quando o cacique Pindubuçu, acompanhado de outros indígenas, passaram a gritar com ele. Anchieta, em profunda meditação e transe, passou a levitar na frente de todos. Por fim, após todas as manifestações de fé e milagres na praia de Ipatuba, o impasse entre os indígenas e portugueses acabou, e o fim da confederação dos tamoios aconteceu, no episódio que chamamos da Paz de Iperuígue. Apesar da Paz de Iperuígue, os conflitos entre tamoios e portugueses ainda não tiveram fim, pois a França invadiu a Baía da Guanabara, e fundou a França Antártica, que contava com o apoio dos tamoios. Anchieta participou com o Estácio de Sá ao expulsar os franceses, e fundar o Rio de Janeiro em 1565. Aliás, Anchieta cuidou do Estácio de Sá, que foi ferido por uma flechada, mas não resistiu aos ferimentos. Um fato interessante em relação à França Antártica, era que o francês que liderava a invasão, Nicolas Doran de Villeganon, recebeu alguns huguenotes enviados por Calvino, na esperança de colonizar as novas terras sob a crença calvinista. Entre eles veio o pastor Jacques Lebelieu, que depois de mostrar um excessivo moralismo, acabou frustrando os franceses, que acabaram desistindo do calvinismo. Muitos voltaram para a França, mas Jacques Lebelieu ficou pela colônia, e passou a pregar livremente em São Vicente. Mas o coitado acabou sendo preso por heresia. O problema é que diz que ele foi condenado, e que Anchieta esteve presente na sua execução. Eu sempre defendi que a Inquisição não chegasse por aqui no Brasil, sinceramente. Eu não acredito que torturando ou matando esses infelizes, isso teria alguma vantagem aos olhos de Deus. Se fosse assim, todos os indígenas que catequizei, deveriam ser executados por heresias. Eu acho que certos padres de origem de cristãos novos, às vezes pendem para as antigas práticas judaicas, e proferam barbaridades por não entender as verdadeiras dádivas da igreja católica. Diz que o Carrasco, ao assassinar Jacques Lebelieu, não conseguiu matá-lo com apenas um golpe, levando o pastor a sofrer. E Anchieta disse a ele, Oh Carrasco, por Deus, faça o serviço direito, acado com o sofrimento do infeliz. Essa polêmica ainda envolve o fato de que o verdadeiro julgamento nem teria ocorrido no Brasil, ou em outras versões, o próprio Anchieta teria executado o pastor. Mas o que consta, era que ele pediu para que o Carrasco não deixasse sofrer. Isso faz sentido ao entendermos que Anchieta realmente fez o possível para que as práticas da Inquisição não chegassem ao Brasil. Em 1570, navegando pelo rio Tietê, pelas corredeiras de salto, embarcado numa das monções, com alguns indígenas, eles sofreram um acidente que acabou todos os naufragados. Anchieta foi parar no fundo do rio Tietê. Anaguaçu, Nádia é lá para o fundo, tente salvá-lo. Diz a lenda que Anchieta foi encontrado no fundo do rio sentado numa pedra, calmamente, lendo seu livro de orações. O local do acidente foi batizado como Abare Manduaba, que significa lugar onde o padre naufragou, e localiza-se abaixo da cidade de Porto Feliz. Enfim, Anchieta faleceu no Espírito Santo em 1597. Foi beatificado pelo Papa João Paulo II no dia 22 de junho de 1980, e depois foi canonizado em 2014 pelo Papa Francisco, sendo conhecido como o Apóstolo do Brasil. Essa foi uma breve história do fundador de São Paulo. Sua memória está lembrada no Pátio do Colégio, na capital paulista. Olá, amigos! Curtiram essa animação? Foi produzida com muito carinho para vocês. Dá o like, compartilhe com seus amigos, e inscrevam-se no meu canal. Tchau! 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 Obrigado.